Então, tu te relaciona com uma plateia de muitos espectadores, mas é como se tu estivesse conversando numa conversa face a face, como se tu estivesse com cada um deles contando essa história que, a princípio, é uma história tua. Então, são momentos muito bonitos, eu acho, acho que trazem muita emoção. A gente se entrega bastante a essa narrativa para os espectadores. Acho que é uma experiência muito bonita, acho que é um espetáculo especial, assim. Acho que ele é um trabalho que ele meio que não se rotula como nenhum outro. Acho que ele é uma pérola, assim. A cada espetáculo são quantas histórias? São dez histórias, são cinco atores, cada ator conta duas histórias, que seriam dois personagens diferentes, cada um de nós defende dois personagens. E, como a Mirna falou, ele é especial, porque ele também tem uma estrutura que pode ser mexida a qualquer momento, estrutura de espetáculo, e outra coisa interessante é que ele mantém as características do stand-up comedy, por exemplo, que seria uma história pessoal, em primeira pessoa e autorreferenciada, a crítica social e uma coisa cotidiana. Então, são histórias que atingem uma classe média e acabam sendo, apesar de serem histórias que vieram da classe média americana, elas são histórias que são histórias de todos nós. São histórias muito... com bastante, com uma carga enorme de identificação do público. E você estava falando, e a Pátria comentou aqui, que essas histórias foram criadas a partir de um programa de rádio. Você tem uma pesquisa ligada ao rádio e teatro. E eu fiquei pensando que também essas histórias poderiam estar no rádio. E isso é uma coisa que se propagou, porque tu sabes que em Buenos Aires, uma rádio fez exatamente esse mesmo projeto. A Gisela Rabech me trouxe o livro um tempo atrás. E o espetáculo do Galpão, aquele Pequenas Histórias que eles trouxeram, também foi nesses mesmos moldes. Eles publicaram um pedido que as pessoas contassem histórias de determinados temas, mas eles recolheram essas histórias e, a partir, escolheram algumas e montaram o espetáculo. E eu acho que cada vez mais o teatro, a cena de modo geral, ela vem bebendo nessa fonte das histórias de cada um, nas histórias dos atores, na vida das pessoas. Que é isso que o teatro faz, na verdade. Madri, parte-se nesse final de semana em quem está no palco, porque o elenco se movimentou nesses três anos também. Sim. Uma das características primeiras do espetáculo, o Bob queria trabalhar com atores que tivessem em torno de 30 anos de carreira. Aqui, no caso, a Mirna tem 37 anos, ela tem 35, o Jaime Ratinecas tem 35 anos de carreira. E nós temos dois jovens atores que estão iniciando, são bastante profissionais, mas perto dos nossos 35 anos de experiência, eles são jovens. Que vem do cinema, principalmente, Samuel Reginato e o Pedro Teragolina. São dois meninos excelentes, eles arrasam no cinema. O cinema, ele necessita de uma subjetividade muito forte no ator. E esse espetáculo também, ele precisa principalmente de subjetividade, que a gente tenha uma carga grande e saiba manipular com a nossa subjetividade. E esses dois meninos trazem isso porque nesse livro tem histórias de meninos jovens, de pessoas jovens também, com seus dramas, suas histórias trágicas. São histórias que, a partir do momento que acontecem, elas modificam totalmente a direção do destino das pessoas. Parecia que tudo ia numa direção, acontece esse evento e a vida das pessoas se modifica, como na vida de todo mundo. E é exatamente esse momento que essas histórias, elas se localizam nesse momento de virada da vida das pessoas. Legal. Mirna, Párcio, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o espetáculo pode ser visto sexta, sábado e domingo, lá na usina do gasômetro, na sala 504, sempre às 9 horas da noite. Agora a gente vai continuar falando de Porto Verão Alegre e vamos rever uma reportagem sobre o espetáculo Homens de Perto 2. ...mente para o relógio. Sua mente está ficando vazia. O Homens de Perto 2 continua sendo uma grande brincadeira, a continuação do 1 que todo mundo já conhece, que já está há oito anos em cartaz. Enfim, é o fato de a gente assumir realmente o tipo de teatro que a gente faz, que é o teatro de revista, teatro de entretenimento. Quando nós começamos com o Homens de Perto, descobrimos que tinha um público gigantesco. Sempre se falava que o público de teatro ia ser, no máximo, as 15, 20 mil pessoas, quando tinha um sucesso na mão. Nós estamos nos aproximando de 300 mil. Nós iniciamos muita gente em teatro. E essas pessoas começaram a nos cobrar, e a gente quer mais. E até porque tem muita gente que é fã dos Homens de Perto, e sem nunca ter assistido, a partir dos comerciais, por exemplo. Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Nós temos vários quadros, todos novos, não tem nada a ver com o primeiro. São quadros completamente diferentes. A única coisa que conserva em relação ao primeiro é que os personagens são os mesmos. São três caras que precisam ganhar dinheiro de qualquer maneira e acabam, para isso, fazendo coisas para as quais não estão habilitados a fazer. Sem aposentar o inicial, ele continua inteiro. Até porque o processo de criar, de fazer coisas novas, é um dos grandes divertimentos da coisa. E, fundamentalmente, nós começamos isso para nos divertir muito. Os que não quiserem participar, levantem-se e façam o seguinte. Eu vendei, eu vendei, eu vendei! Eu acho que a minha estreia é 47 já no teatro, mas a sensação é a mesma, assim. Aquele tremorzinho bom, aquela coisa, aquela vontade de ver abrir a cortina. E a gente tem... A gente fez todo o possível para ficar bom o espetáculo, né? Eu acho que quem vier assistir aqui vai ver um espetáculo de qualidade. Agora, se vai gostar ou não, eu já não sei. Mas qualidade a gente garante que tem, porque a gente trabalhou muito, soou muito para chegar aqui, né? Foram quase oito meses ensaiando para fazer errado. Normalmente, a gente ensaia para fazer certo. Os homens de perto, a gente ensaia para fazer errado. Foi muito trabalho. Muito trabalho mesmo, de verdade. Trabalho braçal, trabalho intelectual, esforço espiritual. A gente vem bolando o espetáculo já há muito tempo, vem fazendo ele, né? Porque, assim, a gente acreditava que tinha uma... Que dominava uma espécie de linguagem com os homens de perto. E achava que estava na hora já de dar um passo além, fazer alguma coisa, avançar um pouquinho mais, né? Em relação a essa linguagem. É o que a gente está tentando fazer. Durante a piada. Teve gente que riu durante a piada. Teve gente que riu depois. Não, não, não. Em algum momento eu sou diretor, em algum momento eu sou passageiro. Essa turma aqui, esse trio, tem uma energia de bobagem, de loucura. Tem momentos que não dá para parar. E seria uma bobagem da minha parte querer parar. Então, aquilo vai. Brota, dispara. O que é certo, tem a ver o bem de perto. A gente por aqui não tem favor. Bem, a Estação Cultura faz um breve intervalo. E no próximo bloco tem as dicas da agenda. E também vamos falar sobre o primeiro festival de circo de Porto Alegre.